Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Galera, muita gente nova chegou no nosso canal, então eu quero explicar pra vocês como funciona o nosso canal. Meu nome é André Luiz e eu tenho uma loja de eletrônicos e variedades, pessoal. Aqui nesse canal a gente dá dicas de venda, de marketing, de fornecedores, de produtos que tá tendo muita venda. A gente dá várias dicas legais pra você que quer empreender, quer ter uma renda extra, quer ganhar um dinhinho aí no jeito, quer aumentar o faturamento da sua loja, esse é o canal certo pra vocês. Pessoal, no mês de janeiro teve um produto que a gente arrebentou de vender aqui na loja. Foi o produto campeão de venda do mês. Eu nunca tinha vendido tanto esse produto aqui em um mês. Pessoal, janeiro costuma ser um mês difícil pra quem tem loja. Acredite se quiser. Mês de janeiro pra mim foi bom, não foi ruim. Vendemos bem pra caramba por causa desse produto, pessoal. E o produto, qual que é, André? O produto é esse daqui, pessoal. Vou virar a câmera pra vocês verem, ó. É mochilas, pessoal. Pessoal, mochilas. Janeiro a gente vendeu muitas mochilas. Por quê, André? Por causa da volta às aulas, pessoal. Volta às aulas, vende muita mochila. Aqui nós temos vários modelos de mochilas. Então, o que que acontece? Temos mochilas também infantil. Temos forchete aqui, ó. Temos aqui, aquelas bagzinhas. Então, pessoal, por que que vendeu muita mochila em janeiro, André? Por causa das aulas, pessoal. Vendemos demais. Tanto mochila infantil como mochila pra jovens, né? Adultos. Essas mochilas, pessoal, são reforçadas lá, ó. Ela tem alça com cabo de aço. Ela é impermeável. Ela tem entrada USB e P2. Essa mochila, ela é bem resistente e elegante. Ela tem quatro compartimentos na frente. É uma mochila bem reforçada. Na verdade, esse modelo aqui, ele tem cinco compartimentos. Vou mostrar pra vocês agora as mochilas que estão aqui do lado de fora, pessoal. A gente tem bastante modelo. Lembrando, esqueci de falar pra vocês. A gente vende também mochila no atacado, viu, pessoal? Ó, aquela vermelha, aquela preta que eu mostrei lá dentro. Eu vou ter ela também marrom. Eu tenho ela também azul. Tá faltando aqui, mas nós temos no estoque. Essa mochila aqui, pessoal, no atacado, tô vendendo a quarenta e sete reais. É uma mochila de cinco compartimentos na frente. Alça em cabo de aço. Compartimento pra notebook. E permeável. Mochila bem top. Maior, né? Daquelas mochilas maiorzinhas. Tá bem legal essa mochila. Muito resistente. Tá vendendo muito. No atacado, apenas quarenta e sete reais. Tenho, assim, também mochila mais baratinha. Mochilinha top também, com quatro compartimentos. Essa daqui tá saindo quarenta reais. Pessoal, tem ela azul e tem ela preta, viu? Olha, tem bastante modelinho de mochila. Tem as mochilinhas também femininas. De várias cores e modelos. Tem desse modelo também que vem com alça também de aço, viu? Bem reforçado, bem bonito. Então, essas mochilas, pessoal, nós temos ela aqui no atacado a partir de trinta e oito reais. Temos elas também no valor de quarenta, quarenta e dois e quarenta e sete reais. Nós temos mais de seis modelos de mochila no atacado, viu? Quem tiver interesse, tiver precisando de mochila no atacado, é só chamar. Mostrar um pouquinho da loja pra vocês como ela tá. Fazer um pequeno tour aqui pra vocês verem. Muita mercadrigas, adeus, bastante variedade, que é o importante. Muito brinquedo. Vou explicar pra vocês como é que funcionam as minhas vendas no atacado. Muita gente me pergunta, André, como é que eu faço pra comprar de você? É bem simples, pessoal. Nós vendemos mochilas, vendemos também relógios da Pallegiane. Nós temos mais de trinta e cinco modelos de relógio. Vendemos também chips. Chips da Vivo, da Tim e da Claro. André, como eu vou conseguir comprar de você? Como você envia? Qual é a forma de pagamento? Vou estar explicando tudo aqui pra vocês. Pra comprar é muito simples, pessoal. Vocês vão entrar no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. E lá eu vou mandar as fotos com os preços pra vocês. Você vai escolher. E aí, depois que você escolher, eu vou fazer a cotação do seu frete. Você vai me mandar seu CEP e eu vou fazer a cotação. Após a cotação, faço a soma do valor do seu pedido com o CEP. Você me paga via transferência, depósito ou PIX e eu envio pra sua localização. Lembrando, pessoal, pedido mínimo do chip, 20 unidades, se for só chip. Mochila, se for só mochila, 6 peças. Relógio, se for só relógio, 10 peças. André, mas eu queria, vamos por 5 relógios, 6 mochilas e 20 chips. A gente envia. Você bateu a meta de mínimo de cada um produto, o resto a gente envia até uma peça de cada, se você quiser. Então, não fica caro. Pede de 300 quantos você já consegue comprar com a gente. E a gente envia pra todo o Brasil. Nosso frete, pessoal, é pelo Correio. A gente fez uma parceria no Correio. Que tá conseguindo um desconto de 30, 40%. Então, tá saindo bem legal o frete, preço bem acessível, compensa bastante. André, essas mochilas que você tá vendendo aí de 38, eu consigo vender na minha loja aqui por 75, 80? Consegue vender por 75, 80 facilmente. E essa de 47, André, quanto que você vende na loja? Eu vendo aqui a 90, pessoal. Mas aqui na minha cidade o preço dela é 120, 130 reais. Eu vendo a 90 porque eu tô no bairro, então eu vendo um pouco mais barato pra ter um diferencial. Por que aqui em janeiro eu vendi tanta mochila? Porque o meu preço tava muito agressivo. Eu vendi, se eu não me engano, pessoal, só aqui na loja nós vendemos mais de 170 mochilas. Bati meu recorde. Eu nunca tinha vendido esse tanto de mochila num mês. Mas é como eu disse. Vendeu esse tanto porque tava à volta das aulas e aí o pessoal tava precisando comprar e vendeu muito. No ano eu acho que a data que mais vende mochila é essa mesmo. É de janeiro até o começo de fevereiro. Então quem aproveitou ganhou dinheiro. Aqui nós vendemos muita mochila. Tanto no varejo como no atacado. No atacado nós vendemos mais de 500 peças de mochila. Graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão comprando com a gente no atacado. Vocês são fera demais. A gente tá recebendo um feedback muito bom. O povo tá gostando demais. Tem cliente que já comprou uma, duas, três vezes. A galera tá voltando a comprar. Eu tô fazendo pouco vídeo pessoal porque não tá sobrando tempo. Graças a Deus o atacado tá me tomando muito tempo. É quatro, cinco, seis vendas por dia. E acaba que isso dá um trabalhinho. E acaba que meu tempo ficou curtíssimo. Não tô tendo tempo. Mas logo, logo a gente vai se programar pra tá gravando cada vez mais pra vocês. E trazer mais conteúdo legal aqui pra vocês. Lembrando, quer comprar com a gente no atacado? O telefone tá aqui na descrição. É só chamar no WhatsApp que a gente vai montar o seu pedido e enviar pra você. Valeu galera. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Fui. Agradecer galera. Mais cinco pedidos na segunda-feira pra gente enviar. Graças a Deus todo dia a gente tá tendo várias vendas no atacado. Então tô aqui agradecendo de coração a todos vocês, pessoal.